O atacante aqui pela direita, tem bola para o Diego, gira o Diego Souza, olha onde está o Jeromel, na ponta direita, cruzamento para o Pepe, subiu! Zero, Corinthians também zero, o Premier segue bombando com as emoções da terceira rodada do Brasileirão, cruzamento, Pepe de cabeça! Cássio, do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta, no mano a mano, vem para cima do Gil, Pepe, bota na frente, tenta a linha de fundo, cruzamento, Jeromel! Cid Clay, vem para cima da marcação do Alisson, acredita na habilidade, ainda Cid Clay, cortou bonito, cruzamento, Jô, olha a sobra, chute prensado, jogadores do Corinthians ficam pedindo um pênalti, Jô está reclamando, ela dele, vamos ver se foi isso mesmo? Passa pelo Jô aí, vamos ver o Michel na hora da finalização. De imensa tradição, são dois gigantes do futebol brasileiro, o Diego Souza faz o toque, para o Alisson, dentro da grande área, bateu para o gol, Cássio, quase, hein? Para o Corinthians, Cid Clay na cobrança, a bola vem abrindo, Jô! Sobre o gol de Vanderlei, cabeçado do artilheiro, Jô! Lançamento preciso, Alisson consegue o domínio, bateu não, prendeu ainda Alisson, Cássio sai do gol, ele consegue o drible! Alisson, tem cruzamento, Gil tira, não bate-rebate, o Pepe não finaliza, que confusão, Alisson, Cássio, Gabriel para trás, momento de muito... Pede a bola para o Pepe, e lá vem Grêmio, na velocidade, no talento de Pepe, Diego perde, Jean-Pierre se desloca, tem lançamento na direção do Jean-Pierre, chegou nele, vai ficar cara a cara, Jean-Pierre faz o corte, bateu para o gol! Mel, bola tocada para o Maicon, Danilo sai na cobertura, Maicon pisa na bola, faz bom toque para o meio, para o Jean-Pierre, ajeitou, bateu para o gol! Puxa para o meio, dribla na boa, Maicon! Olha o espaço que tem o Jean-Pierre, bateu colocado no travessão! No travessão! Sobra do Grêmio mais uma vez, no talento de Matheus Henrique, driblando, fazendo fila, tentava o Pepe! Vem o Grêmio, Diego Souza, Diego Souza caiu, pede um pênalti! Diego Souza, lance em revisão, ele marca pênalti para o Grêmio, pênalti para o Grêmio, pulsa o Thiago. Está expulsando o Thiago Nunes por reclamação ali. Diego contra Cássio, Diego Souza, ele vem, bate o pênalti, para fora, para fora! Bateu para fora, veja de novo, o Cássio é muito grande! O Manaus foi lá para o lado esquerdo, cruzamento do Alisson, Gil tirou de cabeça, Michel Alisson recupera para o Grêmio, bateu para o gol, Cássio é isso!